Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui pra trazer, finalmente, uma primeira gameplay de The Front, novo jogo de sobrevivência em mundo aberto, que você pode jogar tanto solo, co-op ou com outros players aleatório, porque ele tem modo PvP e PvE, jogo que estava no meu radar há algum tempo, inclusive quem me acompanha no canal de lives vai lembrar que eu disse que eu iria trazer quando esse jogo saísse. Bom, ele foi lançado no dia 11 do 10, esse vídeo tá saindo no dia 12, um dia depois, porque no dia 11 já estava programado o vídeo da construção do estádio lá no Hedge Simulator, tá? E eu não costumo postar dois vídeos no mesmo dia, porque um acaba atrapalhando o outro, tá? Esse game aqui tem muita coisa pra explicar, mas antes da gente entrar em si do que significa o jogo, eu quero mostrar pra vocês aqui a parte de criação de servidores, até porque eu preciso criar antes de começar a jogar. Eu vou criar o meu próprio server pra jogar eu, mais os meus amigos, tá? Eu posso colocar mais pessoas pra jogar, não vou entrar em server criado já por outras pessoas. E aqui eu vou criar o Blake Games, que eu já tinha deixado meio que armado aqui tudo. A parte de customização do server é absurda, vocês podem ver aqui, eu deixei tudo padrão, tá? É absurda a quantidade de coisas que a gente pode regular no servidor, desde taxa de experiência, fome, sede, no combate, dano de NPC, dano que você dá, dano que você recebe, dano a veículo, dano a estrutura, armadilhas, porque aqui a gente tem um sistema em que a gente precisa se proteger, vai sofrer raids no jogo, é bizarro. E aqui tudo está em português, o que é muito bom, facilita bastante aí pra você criar o seu próprio server. Eu vou criar o meu server agora, eu vou pra parte de customização de personagem e depois eu faço um resumo da história do jogo e do que significa The Front, tá? Mas se você quer série, já deixa o teu like, se você estava no aguardo, deixa o teu like e comenta aqui embaixo. Bom, dito isso, depois da criação do seu server, você vai criar o seu personagem, eu vou montar meu personagem rapidinho aqui, vou deixar ele com esse rosto padrão. Aí tem os cabelinhos aqui que você pode escolher, eu vou deixar esse aqui e vou deixar preto. Você pode escolher personagem feminino ou masculino, ok? Vamos batizar ele aqui de Blake. Será que já tem Blake? Posso batizar como Blake, maravilha. Vamos colocar agora aqui então começar e a gente vai setar o local do mapa onde a gente vai spawnar. Tem algumas opções ali pra você spawnar o mapa. Eu, como eu já joguei aqui alguns minutinhos antes pra testar, eu já optei por começar por aqui, ó. Eu vou começar nessa parte aqui, ó. Na costa oeste 1. Ela fica próxima de dois biomas diferentes, né? Aquela parte mais desértica e mais congelada do mapa. E ela fica também numa área verde, onde tem teoricamente mais recursos, mais fácil de construir base, tem bastante madeira. E aqui pra baixo tem outros pontos que ficam mais afastados. Vou começar aqui. Confirmar. A gente spawna no mundo agora e basicamente a história do jogo é... Fomos mandados para o passado para impedir a ascensão titânica. Não me pergunte o que é isso, tá? Eu sei que a ascensão titânica toma conta do planeta. Não, não. Onde é que eu spawnei? Tem muitos pontos aqui de interrogação, ó. Tá. Já vi que eu tenho uma primeira missão ali, que é coletar madeira, coletar pedra, fibra, fazer uma picareta, fazer um machado, coletar madeira e pedra. Ok. Deixa eu coletando aqui coisas que a gente já pode ir. Ó, fibra. O dia está amanhecendo, seria isso? Nascer do sol? Coletar recursos, tá? Já ganhei XP. É bom que a gente vai coletando, já vai ganhando XP também, que aqui o sistema de evolução do personagem é baseado nos níveis, né? Abri o tab, aqui eu já posso fazer o machado, posso fazer uma picareta, posso fazer saco de dormir. Vou esperar me dar a missão de fazer o saco de dormir. Fogueira. A nossa mochila, o nosso inventário é esse aqui que está na tela, é bem grande inclusive, dá para carregar bastante coisa e ele ainda pode dobrar de tamanho. Não sei como é que vai funcionar isso aqui, se vai ser estilo 7 days, que tu vai upando o teu personagem e vai liberando a habilidade de carregar mais peso. Se é tipo no arc, enfim, a gente vai descobrir. Ou talvez seja só a parte da mochila, né? É, feito isso, temos picareta, temos machado, deixa eu só fazer uma troca aqui. Isso aqui pode deixar no 8 comida, né? Pega aí, pega aí. Falta o que? Coletar madeira. Samambaia. Não, aquilo ali seria babosa, né? Não samambaia. Tá, eu vou pegando alguns itens aqui. Tem um murão estilo Maze Runner lá também? Estilo Scan? Ah, o dia está amanhecendo, peguei nível 2. Bom, o jogo, graficamente, ele não é... Nossa, realismo, está mais real que minha casa. Não. Mas é um gráfico bem aceitável, é um gráfico bonitinho, tá? Espera aí que eu já vou testar aqui minha picarreta. Oh! Gostei da animação, bem feitinho, vamos ver. Ah, animação bem aceitável de coleta também, tá? Não é dos melhores, mas tem muitos bem pior. Pega aí. Animação de coleta de árvore, vamos ver. Ah, bem aceitável, tá bem. Estou gostando até o momento, tá? Principalmente, parte de criação de server, muito bem elaborado. O jogo está em português, o que é muito bom. Quantidade de players ativos no jogo é muito grande. Vai ser legal de fazer live jogando no PVP, tá? Questão de vídeo, eu procuro mais fazer o nosso próprio server, porque não é todo dia que eu vou jogar, então... É... Jogo que tem criação de base e é com outros players, mano... É chato de tu manter assim, se tu não jogar todos os dias. Porque os caras vão te atacar, essas paradas aí que vocês já sabem como é que funciona, né? A não ser que tu entre no server PVE, né? Que nem a gente fazia lá no Deadside. Pra poder jogar um dia sim, dois dias não, depois joga de novo. Ok? É... Coleta pedra. Eu vou pegar algumas pedras aqui. Dane-se. Coleta aí. Tem um coelho. Vou ter que tentar te assassinar, coelho, se eu conseguir, né? É se o machado te acertar, o que eu acho que não acontece, né? Acerta o coelho, machado! Eu acho que não tem como, velho. É, eu acho que não tem como com o machado matar o coelho. Enfim, deixa eu descer. Aquilo é uma casa? Tem uma estrutura lá embaixo. Eu vou pra lá. Tem um farol. Tem casas aqui embaixo. Bom. Vai pegando itens aí. Tem que cuidar minha fome e sede, que é do canto esquerdo inferior. Tem a barra de vida também. E tem uma barra que é de quente e frio, no caso, né? De calor e de frio. Que a gente tem que lidar com isso também no jogo. Por isso, até porque tem a parte congelada do mapa e tudo mais, né? Isso aqui é o que, mano? Isso aqui é com pá. Isso aqui parece brita. Não sei se chama brita no local onde vocês moram, né? Mas aqui é brita, que são pedrinhas, né? Isso daqui não é pedra, isso aqui é... Pepita de chumbo. Não é uma coisa muito agradável de se carregar no inventário agora no início. Mas eu vou carregar um pouquinho pra ver como é que é. Chumbo também? Chumbo, então deixa aí. Não vou pegar. Peguei semente de trigo. A gente tem um sistema de plantação aqui também. Olha aqui o que eu encontrei. Opa, como assim? Oi? Como é que tem uma fogueira aqui, mano? Tem NPC aqui na volta? O que é isso aqui? Parece uma cabana feita de pedra, ó. Tem um coelho bem de boa ali em cima dormindo, mano. Ah, consigo acertar com a picareta. Ah! Agora vocês estão fodidos na minha. Vem cá. Eu volto lá pra pegar aquilo lá depois, calma. Não precisa de faca pra coletar? Preciso, né? Ah, tô pegando o osso. Não tem como coletar, né? Esconder. Ou esconder. Não sei o que que é isso. Seria a pele, né? Eu não tenho pele. Desapareceu. Eu não consegui pegar carne. Eu não consegui pegar carne do cidadão aqui. Ah, com o machado eu pego carne. Olha lá, ó. Minha fecha não tá na frente, né? Interessante. Já sei como é que eu vou coletar carne então. Nossa! Que isso, mano? Quinze carne já? Dezesseis carne e um coelho? Coelho, tu é meu melhor amigo a partir de agora, né? Nem te mato mais. Pô, e essa fogueirinha aí não dá pra usar, não? Isso aqui é o que? Sufur? Tá com cara, né? Cobre. Bom que eu já upo de nível também. Já ganhei mais ponto lá pra nossa aba de tecnologias. Aqui é pedra, cobre. Construir um corredor. Aperfeiçoe a sua base. Mano, calma. O que é isso aqui, cara? Barril de dejetos. Ó, pepita de chumbo, cara. Pô, tu vai me dar peso. Ah, eu acho que é padrão. Ó, tem várias casinhas e tem coisa grande pra lá. Tem castelo. Ohô! Maravilha! Faca de ferro, exatamente o que eu tava precisando. Chumbo de novo. Pô, eu andei só nesse espacinho aqui e já encontrei bastante coisa. Deixa eu ver o que tem aqui. Outro farol pra lá. Eita, 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 eita! Ué, 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 ué! E aí, e aí? Sai fora. Sai fora. Caralho, eu vou morrer. Não foge não. Nossa, ele me deu uma porrada e me tirou a minha vida toda. Como é que eu curo? Rápido, rápido, babosa, babosa, babosa. Calma, calma. Sai fora. Nossa, ele tem muita vida, cara. Ai, caralho. Nossa, eu vou morrer. Vaza, 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 vaza. Dá não, dá não, dá não, dá não. Que isso, cara? Dá muito dano de machado, cara. Não, tem como fazer bandagem aqui, não é possível. Não tem bandagem aqui, eu tenho que liberar a bandagem. Putz, não tem, mano. Maluco. Não dá pra tretar com o cara não, velho. Deixa eu ver se eu consigo liberar uma lança, um arco e flecha. Agora, meu parceiro. Você tá fudido. Calma, eu espero que eu tenha liberado a flecha também, né? Porque com flecha vai ser barbada de matar esse cara. Lança de madeira só. Tem como arremessar a lança no cara? Calma, vou ter que esperar fazer. Caralho, o cara é muito forte, mano. Ele me dá 50 quase de dano com uma machadada. Eu tiro 10 de vida do cara que tem 300 aí. Aí, meu amigo, aí é realmente complicado. É, como é que eu faço a flecha, hein? Tá, eu descobri como é que faz a flecha porque eu tinha visto isso aqui. Eu tinha achado que isso aqui era uma faca, velho. É, eu vou botar pra fazer, sei lá, umas 40 flechas aqui. As 40 flechas aí. Vai fazendo de uma em uma? Não, peraí. Ah, ele faz de duas em duas aqui. Ah, tá. Tá não, tá bom, tá bom. Me dá aqui o meu arco. Vem cá o Zé Ruela que agora tu vai... Aham, agora tu vai tomar, né? Vem. Vem. Toma na cara. Corre! Esse cara pode chegar perto de mim não, mano. Uma porrada ele me mata. Vem. Ah, Zé Ruela. Vem cá, Zé Ruela. Fragmento de éter. Ah, eu não dei o tempo de ler. Livro de talentos. Usado para desbloquear talentos, principalmente encontrar por meio de exploração. Pega. Pepita de ferro. Pô, quero saber como é que eu uso para desbloquear talento. Provavelmente deve ser uma bancada. Não faço a menor ideia. Maluco, o que que é isso? O cara é muito forte. É que o meu personagem é um bosta ainda, né? Mas o cara é muito forte, cara. O que é isso? Um NPC chubrega com um machado na mão quase me mata. Ficar esperto para ver se... Opa! Bloco de fundação de pedra. Piso de pedra. Já tem que começar a dar jeito de fazer uma basezinha, né? Tá, já limpei essa área aqui. Não tinha basicamente mais nada. O que que tem aqui? Tem mais casas para cá. Agora com arco e flecha, velho. Tá, eu vou começar a ir para a direção dessa cidade aqui, né? Que é para lá. Lá na frente tem mais casas. Vamos em direção a essas casinhas. Quando anoitecer... Pô, é que eu não queria... Eu quero fazer... Eu preciso fazer base, mas eu não quero fazer base aqui. Eu quero fazer base, sei lá, mais para cá, ó. Ou aqui para cima, em J6, ó. Né? Mais centralizado, ou perto da água. Tipo, aqui... Perto dessa... Aqui em J7, J6 aqui. É uma boa. Tem uma fonte de água próxima, né? Essa água do mar, provavelmente, né? A gente não pode pegar. Fazer o saco de dormir. Deixa eu fazer o saco de dormir já para matar. E aí depois a gente tem que colocar o saco de dormir para marcar o spawn. Eu não vou marcar a spawn agora. Saco de dormir. Colocar o saco de dormir. É... Desbloquear. Grupo de receitas. Fundação de madeira. Eu já fiz. Construo a fundação de madeira. Tá. Vou pegar esses trigo aqui. Metais. Eu nem vou começar... Nem vou me preocupar muito em pegar agora, porque eu não posso carregar tanto peso, né? Será que tem vagabundo aqui, mano? Tem nada aí para a gente pegar. Alô, olá. Tá todo mundo aí? Tem alguém? Tem loot. Peixe. Peguei uma truta. Vou pegar nada aqui. Escada de pedra e piso de pedra. Caraca, daqui a pouco eu já tenho piso aí para colocar, tá? Eu já peguei alguns já. Nada aqui. Nada aqui. Vambora. Tem... O que que é isso aqui na beira da estrada? Pô, temos estradas no jogo, ó. O que que é aquele material ali? Chumbo e areia. Ah, deixa esse chumbo aí, na moral. O que que é isso aqui? Já vamos descobrir. Ah, isso aqui é a pepida de ferro. Tá, ferro eu acho que é uma boa a gente já carregar alguns, né? Vamos pegar uns ferrinhos já para levar. E se eu conseguir chegar ali naquela zona que eu falei, ali para o J6, J7, a gente faz uma... Uma fundação e já coloca um baú para guardar esses... Bagulho mais pesado. Só tem que cuidar o frio de noite, que eu não sei como é que é no jogo. Mas geralmente a noite, nesses jogos aqui, o frio ele castiga. Mesmo que a gente não esteja no bioma lá, tudo congelado, né? A parte gelada do mapa. E o mapa, pelo que eu estou sentindo, ele é muito grande, cara. Tem uma ponte bonitona lá na frente, ó. No meio da tela. Dá para simplesmente coletar o bagulho assim. Ó, eu coleto a madeira desses topos aí. Construção... Construção giga lá na frente. Aquilo lá é a cidade que eu estou vendo? Não, aquilo lá... Eu estou indo para o lado errado, é para lá que eu tenho que ir. Uma casinha aqui também. Eu vou passando em tudo que eu puder, mano. Porque o negócio é catar loot aqui. Enquanto a gente já está indo para o nosso objetivo, já vamos catando loot. Ó. Pega mais fundação de pedra e fundação de concreto. Uma fundação aberta e... Opa. Água! E torta de frutas. Água eu não tinha visto até agora. Eu já estava pensando em usar a frutinha ali, mas... Já que eu encontrei. Tem a lança. Isso aqui é o quê? Isso aqui é da fibra, semente de feno. Tomar cuidado, porque... Em algum momento eu começo a chegar nessas casinhas e vai ter cara armado, né? Telhado de pedra e telhado de concreto. Que na verdade parece uma brasilite esse telhado de concreto aí, né? Pô, já tem uma base para montar já, eu acho. Cana de açúcar. E tem tempo, né? Os itens para eles estragarem. Então comidas tem que... Provavelmente a gente vai ter a tecnologia de fazer geladeira. Ah, isso aqui dá para quebrar. Ou não? É, não mostra que dá para quebrar. Mas lembra a paradinha lá do Rust, né? Será que quebra, velho? O meu machado quebra. Minha picareta e machado quebra. É bem na pegada do Rust, assim. A beira da estrada é cheia de loot, cara. Aqui com certeza terá NPCs. Eu duvido que não tenha NPC armado aqui. Vou chegar meio na Sprite. A gente pode ter veículo no jogo também. Não sei quais tipos de veículo que a gente pode ter. Mas eu sei que tem veículo no jogo. Tô chegando na cautela aqui. Porque a minha arma é um arco e flecha, né? Eu já tô vendo o maluco lá, ó. Lá, lá. E aqui é uns mutantes diferenciados. Como assim a ambulância tem... Tem barra de HP, eu tenho que destruir ela? Ah, então tem veículos que dá para a gente destruir, ó. Lingote de ferro. Lingote de ferro. Ninguém se aproximando, né? Cadê o lingote de ferro? Cara, isso aqui é uma área que claramente não é para nós entrar agora. Eu achei que esse cara tava pedindo ajuda, mano! Parecia que ele tava pedindo ajuda. Eles tão com uma... Uma... Parece uma espécie de coleira que controla eles, ó. Quebrei a coleira. Vocês viram? Como é que eu faço agora? Deve ter algum esquema quando tu quebra essa coleira que tá neles lá no pescoço, ó. Ou não? Sei lá, não quebrei não. Achei que tinha quebrado. Morre, porra. Não sei, mas tem algum esquema ali, hein, véi. Tem algum esquema relacionado a esse bagulho aqui deles ali, ó. Que é o que controla eles, né? Provavelmente. Eles tão sob o controle desse bagulho aí. Tem que descobrir como é que funciona. Provavelmente quando esse vídeo sair do canal, já a galera já tá sabendo porque ele tá saindo um dia depois, né? Mas eu estou gravando em primeira mão assim que o jogo saiu no... No Steam. Puta porra! Um caído. Ai! Ai, caralho! Morri! 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 Fodeu! Morri! Maluco! Eu fui enrabado por trás, mano! Um carneceiro da lâmina. Onde eu saí? Ah, eu saí aqui. Ah, eu saí bem pertinho. Pô, eu revivi onde eu morri. Como é que eu pego tudo? Peguei tudo. Nossa, eu saí onde eu morri. Caralho! Mano, não tinha nem o que fazer. Eu nem sei de onde é que saiu aquela mulher. Me esfaqueou pelas costas na maior crocodilagem que eu já vi, hein? Porra, eu me esfaqueou e não tive o que fazer, cara. O meu personagem, ele ficou... Sei lá, quebrou a perna, quebrou alguma coisa. O que aconteceu que eu não conseguia me mexer? Cadê os caras? Pô, voltei pra... Uh, é isso aqui que eu tava precisando, mano. Bandagem, pô. Tava à procura disso aqui. Apareça agora, filho de rapariga. Bater costinha sabe, né? Agora vim de frente e não quer. Vem cá que eu vou matar o Anderson agora. Vem cá, Anderson. Não adianta fugir, Anderson. Não adianta fugir, Anderson. Não adianta fugir, Anderson, FPS. Preciso de você, cara. Ah, dá muito mais... Com a faca dá muito mais recurso. Olha lá. Com a faca é bem melhor, ainda mais de ferro. Olha aí a cidade. Olha lá os caras lá embaixo, lá. Vem cá, ô. Toba de apertar a linguiça. Vamos conversar aqui agora. Nossa, mas tem umas quedinhas de frame aqui, tá? Vem cá. Me lancia, mano. Ô, cracudo. Acorda. Vem cá. Vem cá, cracudinha. Sai. Sai. Corre. Personagem demorado pra se virar e correr, tá? Vem. Você tá fazendo a minha rota. Sai. Embala. Ah, lazarenta. Vocês não eram os brabos? Vem me matar a costinha agora. E veio mesmo. Aí, ó. O errante de lâmina. Não deixe esse cara chegar perto de mim. Só mais uma. Só mais uma na cabeça. Toma. Seu bosta. Safado. Costinha. Vocês só agem nas costinhas, né? Já aprendi sobre vocês, já. Pouco tempo de jogo. Eu já aprendi como é que funciona vocês. Vocês são desse tipo aí, né? Esse tipinho safado. E tu aí, ó. Toma. Vem cá. Ah, é outro de lâmina, ó. Traidor da lâmina. Ele traiu a lâmina ainda e tá vindo com ela na mão. Tem que olhar as costas a todo momento, cara. Porque parece... Oh! Ué. O loot da mulher apareceu aqui na frente. Matei ela lá atrás. Ela apareceu aqui. Cara. Aqui eu vou de lança. Bater e afastar os caras de mim. Tinha alguém nesse quarto aqui? Acoplador. Vocês sabem o que significa um acoplador? É pra acoplar. Em que? Não faço a menor ideia. Nossa, tá ficando escuro, cara. Onde é que eu tô? Tá, eu tô perto do meu objetivo. J6, ali em cima. Vamos subir. Nem era pra eu estar fazendo isso daqui. Oh! Toma, só de sacanagem. Toma. O cara me deu um soco e me tirou... Meu Deus do céu. Meu boneco é um merda. Vocês são muito apelão, cara. Você me dá um soco e me tira metade da vida, porra. Ah, como é que tu errou, cara? Beleza, beleza. Aí começou a errar umas flechas ridículas, tá? Mano, que que é isso? O cara me dá um soco e me tira 20 de vida. Que 20? Eu tinha cento e poucos de vida. Nossa, se eu não mato, eu morri agora. Me dá esse teu cenourão aqui, ó, safado. Vou correr daqui, vou lá pra cima. Maluco. Oh, tem um mercadão ali embaixo, hein? Maluco, cara. Que que é isso? Os caras na mão são muito mais fortes que eu. Cara, eu tô com medo do dia que eu começar a tomar ataque na base aqui, véi. Puta, tu vai dizer que tu não sobe aqui, mano? Isso. Vai, 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 vai. Aí, subiu. Cara, é um bom local aqui, hein, pra fazer base, hein? Tem muito minério. Tem muito minério. Se isso aqui dá spawn, vai ser perfeito. Fazer a base no... No cassete. Fazer uma base no cassete. Pô, uma base perto dessas pedras aqui, grandona. Oi? Será que não? Tem água ali na frente, ó. Pô, esse é o local. Esse é o local cheio de minério, véi. Essa é descobrir se isso aqui spawna. Se spawnar, nós estamos grandão. Pô, o lugar é bonito pra fazer base aqui, tá? Bem bonito. Aí. Aí. Ah, nós vamos fazer base aqui na volta. Vou botar uma base aqui na volta. Cara, eu sei que tá escuro, mas olha o que eu acabo de encontrar aqui. Uma mina de ferro. Você tem noção da quantidade de ferro que tem aqui? Caraca, tem muito ferro. Caminhão abandonado. Ih, dá pra pegar material do caminhão abandonado aqui, ó. Caraca, esse jogo tem muito potencial, velho. Tem muito potencial isso aqui. Ah, mas podem ter certeza que a gente vai fazer série jogando isso aqui, tá? Podem ter certeza que vai ter série jogando isso aqui, mano. Co-op, principalmente, né? Em lives. Muito interessante tá isso aqui. Bom, gente. Eu dei uma andada por aí. E, basicamente, o local... O melhor localzinho mesmo pra fazer base que eu encontrei até o momento é por aqui. Depois eu posso encontrar outros locais mais pra frente. De repente eu mudo a base, tá? A princípio, eu vou fazer uma casinha básica aqui agora. Nada muito elaborado pra que a gente não perca muito tempo e pra poder guardar a loot, né? Que o meu inventário já está lotado, como vocês podem ver aí, ó. Só que aqui tem um porém. O que eu tenho de fundação? Eu tenho duas fundações de concreto 2x2 que eu vou botar aqui no inventário. Acesso rápido. Tem parede de concreto. E tem piso de concreto. Esse piso vai servir só de teto, né? É. Porque, provavelmente, ele não vai servir pra colocar no chão agora, né? A não ser que seja em cima da fundação. Então, aqui... Como essa aqui é a parte mais alta, eu vou colocar dessa altura aqui. Né? Dessa altura. Aqui, na verdade. Aí. Como é que eu coloco isso? Aí, traz pra cá. E traz pra cá. Ó. Piso de concreto na... Fundação de concreto na base já, hein? Mal começamos e já temos fundação de concreto. Tá. Eu posso fazer de madeira agora o resto. Pô, são 20 madeiras pra fazer, né? Fundação de madeira e fundação de madeira 2x2. Essa daqui é menor, né? Aqui a gente tem que fazer a 2x2, que é essa grandona. Faz uma, duas e eu vou pegar a madeira aqui agora. Aí. Pega a madeira aqui. Quantas madeiras dá uma árvore? Peraí. Eu não sei exatamente quanta madeira tava dando, mano. Mais 13, mais 16. Não, é o total que ela dá. Entendi. Coleta aqui. Não, madeira a gente vai ter pra fazer a base. Tranquilo. Qualquer coisa, a gente tá do lado de uma floresta. Essa parte verde escura aqui, ó. Ela é lotada de árvore. Ela é uma floresta bem densa. Tem muita árvore ali. Tem ferro aqui do lado também. Essa área que a gente tá, tem bastante minério de ferro. Então ferro não será um problema. Ainda mais se ele re-spawnar. Não sei como é que funciona aí. Se tem spawn de ferro ou não, mas... Se tiver spawn de ferro e pedra, a gente tá bem servido aqui. Já bota pra fazer mais. Uma, duas... Cara, talvez eu nem precise de duas. Onde é que tá fazendo? Tá fazendo aqui? Não tem como cancelar, né? Não. Nem precisava de duas. Porque pelo tamanho da fundação, eu acho que só três aqui já tava bom, né? Botar aqui, ó. Pô. Já tá bom pra um início aqui, né? Depois tem como tu fazer o upgrade da... Ah, essa fundação ficou torta, velho. Ah, agora eu repôs aqui, ó. Recoloquei o chão. E ele ficou no mesmo sentido. Eu achei que ia ficar vermelho o chão. Ainda bem que não fica vermelho, né? Quando ele é recém, tá... Foi preparado. A gente usou as plataformas de... Pô, esse aqui ficou virado também, ó. Agora fica, né? Não quero nem saber. Tem como eu colocar aquele piso por cima? Ou esse piso aqui, ele realmente vai ser usado pra teto? É usado pra teto. Não, mas dá pra fazer aqui, ó. Mas aí fica sem a parte de baixo, né? Ele fica flutuante. Aí é feião. Ok. Feito isso, paredes. Eu já tenho como liberar paredes? Estruturas. Aqui, paredes. É... Piso de madeira. Porta de madeira. Isso aqui são só paredes, né? Caixa de madeira. Faz. Libera. Ah, o meu jogo fechou! O meu jogo crashou, véi! É, pois é, senhoras. O meu jogo crashou e ele voltou aqui, ó. E ele voltou amanhecendo o dia antes de eu colocar as plataformas aqui ainda, né? Antes de eu colocar as fundações. Então eu vou ter que refazer o que eu já tinha feito. Que é colocar essa fundação aqui. Não, não, não. Ah, depois que tu clica tu vê a direção. Eu não sabia disso não, pô. Aprendi agora. Ah, entendi. Estilo ícaros, né? Ok, agora a gente vai ter que pegar novamente materiais, né? Não, não é pra fazer machada não, meu filho. É pra pegar aqui, ó. Aí. Coleta madeira. Pedra. É, não. Tu não precisa sair daqui ainda. E joga isso aqui fora. Maluco. Por que que crashou do nada? Eu vou primeiro botar o saco de dormir, né? Pra garantir. Antes de... Foi bem quando eu fui desbloquear os bagulhos ali. Bota aqui o saco. Botar o saco no canto. Bota o saco bem no canto aqui. É... Mantenha... Não, isso aqui é pra... Eu marquei spawn. Isso já tá marcado spawn automático. Espero que sim. Tá, feito isso. Refiz aqui a parte das fundações. Como a gente tinha feito. Coloquei o saco de dormir. Vou voltar aqui. Aba tecnologia. Vou desbloquear. É... Ó, armadura. Armadura era bom, hein? Calma. Primeira estrutura, né? Parede. Piso. Porta. Dá pra desbloquear armadura? Pô, mas eu preciso de... Cadê? Isso aqui. Isso e depois armadura. Dá pra pegar armadura? Pô, agora a gente pode fazer armadura. E tem roupa de frio ali que eu já vi, né? E o básico seria pegar a fornalha. Boa. Boa, boa. É por nível que tu vai liberando, né? Vocês podem ver que tem na aba aqui de tecnologia. Agora que eu peguei o Paranaué, né? Nível 16 a gente desbloqueia essas paradas aqui. Pelo que eu entendi, né? Né? Toda vez que a gente chega num nível... No próximo nível 8 a gente vai desbloquear a bancada de químico. Então a gente já pode ir liberando tudo que tem ali já, né? Na verdade. Deixa eu ver. Aqui mais nada. Armas. Dá pra desbloquear aqui e aqui. Estruturas. Aqui. O que que é isso aqui? Escavadeira movida a força humana. Veículo é só a partir do nível 16 e nem tem aqui desbloqueado. A gente precisa desbloquear pra depois conseguir fazer ele, né? E vir aqui e liberar. Absorção de choque. Ah, isso aqui é bom, mano. Pra saltos. É, peraí. É pra altura? O que que é? Reduz a resistência perdida ao saltar em 10%, tá? Bandagem aprendemos a fazer também. E aqui, barreira de espinhos. Boa. Tá. É... Colocamos o saco, fundação. Agora eu preciso fazer parede. Parede de madeira 2x2. 1, 2, 3, 4, 5... Peraí. 2, 4... A gente precisa um total de 8 paredes, né? 8 paredes. Então, eu posso modelar por parede mesmo? Deixa eu ver. Tipo, 1, 2, 3... Faz 3 primeiro. Eu tenho que ver como é que eu vou... Se eu posso trocar, né? A madeira da parede pra porta, a parede pra janela. Pra pôr porta e janela, né? Pra não ficar só me prender dentro de um quadrado. Vou pegar mais madeira aqui. Nível 8 eu ia liberar alguma coisa lá. Não lembro o que que é, mas eu já tenho. Mestre da fundação. Cara, essas missões ali, aquelas tarefas ali, chegar a atrapalhar um pouco. É muita coisa na tela. Tem como tirar isso dali, mano? É muita informação ali naquele canto, cara. Não precisa ter essa ignorância aí. Girar, mudar tipo. Ah! Ué? Não tem outro tipo de coisa? Barreira de madeira. Não dá pra fazer uma janela? Não, peraí. Não, não. Tem que dar. Tem que dar. Talvez nessa não, não nessa 2x2. Mas tem que dar, véi. Como assim, cara? Como é que eu vou botar uma porta na casa, então? Fala pra mim. Deixa eu ver. Barreira de... Ah, muro, né? Portão. Muito bom. Janela. Eu quero uma porta. Faz uma porta. Telhado. Parede. Será que é com essas paredes aqui? Vou fazer uma. Saúde pra mim, gente. Aí. Se eu segurar a porta, ela tem caixa aqui no bagulho? Não, né? Não abre uma parede... Não abre uma passagem pra porta. Agora vamos ver essa parede que eu tô fazendo agora. Ah, é ela. É ela, pô. Nossa, essa parede aí, ela fica altíssima. O real mesmo é tu fazer com isso aqui, ó. Não vai ficar simetricamente correto isso aqui. Não vai, né? Porque não vai ficar bem no meio, ó. Rapaz. Rapaz. Cara, eu vou só fazer uns baús e depois eu faço essa base, cara. Baú. Eu preciso de corda. Corda a gente faz com... Fibra. Faz aí. Isso aqui eu preciso de corda. Ah, roupinha eu vou fazer. Roupinha a gente vai fazer. Não, eu tô apanhando igual um... Um bosta, véi. Eu apanho igual um bosta aqui, cara. Deixa fazendo bastante corda. A gente vai fazer essas roupinhas aí também. Ah, e obviamente eu preciso fazer isso aqui, né? Bandeira. Marca uma área no raio de 25 metros como seu território. Coloque materiais dentro para manter a estrutura... As estruturas próximas. Não fornece suprimentos ou proteção PVP. Tá. Faz também a bandeira. Uma fogueira. Já vamos deixar aqui. Pô, eu vou ter que retirar essas paredes aqui e refazer, véi. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caraca, que cagaço que eu tomei, mano. Mano, a raposa tem 621. Ela é nível alto, né? Olha a vida da raposa. Esse bicho encostar em mim e me mata. Eu posso morrer por uma porra de uma raposa. Sai pra lá, porrinha. Me deixa quieto aqui. Vai bobear com a raposinha aí, tu vai ver. Nível 24, mano. Mais uma só. Ah, é pro cacete, Zé Ruela. Sai de mim, bicho pesteado. Caraca, mano. O bicho veio e rushou pra cima de mim porque queria meu corpo nu mesmo. Vou até comer essas bananas aqui já. Caralho, olha ali ele comendo a banana aqui. Da hora, véi. Olha lá. Ah, só dá pra comer com o inventário. Mas não tem nada pra jogar fora. Eu preciso jogar alguma coisa fora. Joga isso aqui fora. Joga essa semente fora. Joga esse trigo fora. Tem que pegar madeira. Caralho, a raposinha braba, mano. 600 e pouco de vida. Eu que sou eu, eu tenho 163. Mas tá aumentando minha vida, né? Conforme a gente vai upando de nível, vai aumentando. Porque a minha vida no início, eu acho que era 120 e poucos. A última vez que eu olhei, né? No início deve ser 100, normal. Aqui é estilo côno, que vai aumentando igual nos... Nos lacai. Vai upando, vai upando. Vai melhorando a vida também. Tá. O que ficou pronto aí? Ficou minhas cordas? Então a gente vai vir aqui. Calma. Volta pra aba de construção. Faz isso. Isso. Como é que eu faço fita? Não tenho fita. Ferrou. Luva também precisa de fita. E não tem um capa. Que precisa de fita também. Fita deve ser numa bancada, né? É, capacete de madeira. Caralho, quadrado? Quadrado? Cadê o... Oi? Utilizar. Utilizar. Meu querido, cadê o baú que eu fiz? Não fez? Fez a fogueira e não fez o baú. Fazer o baú. Aí agora a gente pode guardar um monte de porcaria aqui. Tipo, comida não é porcaria, mas eu posso guardar, né? Eu vou guardar... Dá pra jogar pra lá? E isso, é só jogar direto, ó. Foda que as comidas apodrecem, né? Tem que tomar cuidado. Carne a gente vai botar na fogueira. A fogueira vai ficar, obviamente, pra fora da base. Poderia botar a fogueira aqui, né? Será que que queima? Botar a fogueira no pé da cama aqui. Abrir. Tem que botar fogo na base? Madeira, bota 27. E bota aí também as carnes pra que a gente possa... Ah, é aqui que eu faço, ó. É aqui que eu faço pra fazer a carne, ó. Eu vou botar o máximo, né? Eu tenho tudo isso de carne? Meu Deus! Faz aí pra nós. É duas carnes pra fazer um... Um bagulhinho desses aqui, né? Um espetinho. Agora olha que da hora como é que tá o nosso personagem. Não tinha visto, velho. Olha aqui. Caraca, ficou da... Ô, muito bem feitas as armaduras, tá? Eu achei... Eu tinha achado feião aquele capa quadrado, mas olha ali. Ô, ficou da hora, mano. Bem feitinho aqui os detalhezinhos da armadura. Gostei. Gostei. Agora o negócio é rezar pra não virem me atacar, né? Essas paredes a gente vai ter que tirar e fazer paredes menores, né? Não gostei dessas paredes gigantonas assim, ó. Elas até são boas, mas não tem como tu... Meu Deus, o que que tá acontecendo ali, velho? Olha, 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 olha. Olha os pau vibrante, mano. Os pau pulante. Aí. Retiro aqui. Me acostumar com o sistema de coisa desse game. Aí aqui a gente teria que fazer mais paredes de madeira, né? Eu só posso fazer pouquíssimas paredes de madeira. Tá, eu não vou fazer a base toda agora, tá? Eu já dei uma boa explorada. Já faz uma hora e pouco que eu tô jogando. Já deu um bom começo aqui pra gente poder testar. Eu sempre gosto de testar um pouco. Ué, não dá pra... Não tem madeira pra reparar, velho. Pega a fibra aí. Tem que catar um pouquinho desses aqui, ó. Aí já dá? Não? Como é que repara o meu... Reparando, reparando, reparando. Tem que ter madeira pra poder reparar, né? Já deu pra gente conhecer um pouco do jogo. A gente já viu o sistema de craft. Já viu o sistema de evolução do personagem. Tecnologias. A quantidade insana de coisa que tem pra fazer. Jogo português. Já deu pra testar um pouco do combate. Já deu pra ver que os NPCs são apelão pra caralho. No padrão, tá? Eu não sei se o padrão vem com os níveis de dano bem alto. Ou é também pelo fato de que a gente... A gente tava sem armadura nenhuma, mas um soco do NPC... Sei lá, me dava 50 de dano. Um soco. Imagina um tiro. Tiro aqui é hit kill. Se eu tomar um tiro, eu morro. E eu já estou com 172 de vida. Realmente, quando tu vai upando, tu vai aumentando tua barra de vida também. Caraca, mano. Os NPCs são... São lerdos, né? Teoricamente, a longa distância, tu consegue tancar de boa no início. Mas quando tiver armas envolvidas no assunto, aí a coisa fica um pouco mais complicada, mano. Quando tiver arma, é bom que a gente consiga armas rapidamente. Porque se vier NPC armado, não tem como tancar não, véi. Impossível tancar. Ai, o bagulho não fica no meio. Esse era o meu medo. Que tu não ficasse no meio, aí. Posso também fazer isso aqui, ó. Barreira de espinho. Usa quantas madeiras? Usa 10 madeiras pra fazer uma barreira de espinho. Barreira de espinho pode ser bem útil a gente fazer. Cadê a minha bandeira, hein? Pô, minha bandeira não ficou pronta de novo? Caraca, mano. Tô louco pra botar minha bandeira e não conseguir fazer minha bandeira até agora. Achei que já tava pronta. Eu já percebi que tem javali aqui atrás da base, ó. Tem animais, isso é bom. Mas javali geralmente é treta, tá? Faz de novo a bandeira que eu não sei por que que não fez. De repente tinha acabado os materiais, né? Como é que eu tô de fome e sede? Dá pra comer alguma coisa. Toma uma aguinha. Isso. E essas frutinhas no 8 aí eu acho que é uma boa. Aí tem um tempo ali, né? Tu consegue ver o tempo que fica enchendo de água. Eu não preciso mais tomar nada porque por 1 minuto e 38 vai ficar subindo a minha sede agora lá, ó. E por 20 segundos vai enchendo a minha fome. Não é... O alimento ele é medido pela quantidade de tempo que ele fica regenerando a tua fome e tua sede, ó. Entendi. Tá. A minha bandeira ficou pronta finalmente? Está ficando pronta, né? Vou colocar ela dentro da base, né? Dentro da casa. Ainda que eu não vá ficar de repente nesse local aqui, eu vou colocar... Ih, cara. É, eu vou ter que colocar aqui depois... Eu vou ter que proteger porque ela fica pelo lado de fora, né? Marque seu território completo. Abrir. Aí eu tenho que colocar 110 fibra aqui, né? A durabilidade das estruturas dentro do alcance da bandeira do território será reparada a cada hora. Duração de 110 horas. Tá, eu vou pegar mais fibra. É porque não tem quase nada, né? Provavelmente depois vai começar a pedir madeira, pedra, ferro, dependendo da tua base, né? Dependendo do que tu tem construído nela. Dentro dela. Se for seguir a lógica de rust, né? Aí é bastante fibra aí. Vamos evitar maiores problemas aí com base caindo, né? Deixa eu ver. Coloca aí. Mais 75. Toma. 170 horas. 170 horas deve ser de jogo, né? No jogo, né? Não real. Não acredito que possa ser 170 horas reais, pelo amor de Deus. É... Daqui. Eu tenho mais alguma coisa pra fazer? Laço. Feito amarrando duas pedras com uma corda. Quando lançado, ele envolverá um inimigo. É bom pra provavelmente imobilizar, né? Ok. Pega as paredes que eu tenho aqui. Eu vou colocar uma parede com janela aqui. Outra. Aqui. Aqui eu vou botar duas com janela. É pra ter uma visão pros lados. Aqui também. Nossa casinha inicial, tá? Não, nada... Ah, não vai ficar assim pra sempre não, mano. É só por agora. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma base gigantesca. Um esquema... Bem diferenciado de... Bota aqui. Bem diferenciado de estruturas pra armadilhas, corredores. Porque se tu for lá na página do Instinct, tu vai ver que tem uns trailers ali com vários NPC te atacando. Um bagulho bem massivo. E tem várias armadilhas e corredores pra eles virem passando e tomando dano. E metralhador atirando. E um bagulho bizarro, cara. Pô, e a estrutura da casinha, ela é bonitinha, ó. Ela é bem bonitinha por fora. Eu vou fazendo ela aqui. Eu vou farmando mais recursos. E já vou preparando um segundo episódio, tá? Por hoje, tá bom. Deu pra gente ver como é que é o jogo. Deu pra ter uma ideia. Comenta aqui embaixo se tu curtiu. Se tu quer mais conteúdos aí do... Do The Front. É um jogo que tem muito potencial. E muito provavelmente a gente vai jogar ele em live co-op. Então siga lives do Blake, tá? Provavelmente essa semana ainda a gente já vai estar começando uma sériezinha co-op. Separado desse server aqui. Like. E é nóis. Valeu. Anxiety. Filling up every space, no privacy. And silently. Take a build and build until you finally see. Whoa. It's taking no...